Então, presta atenção, se eu falo que vazão é volume dividido pelo tempo, qualquer coisa em matemática que a gente precisa fazer, qualquer equação para ser resolvida, a gente pode ter só uma incógnita. Aqui a gente tem três entradas, eu tenho a entrada que é a vazão, eu tenho a entrada que é o volume, eu tenho a entrada que é o tempo. E aí eu te pergunto, como é que você resolve essa equação aqui, meu caro? Você se deparou lá, como é que você vai calcular na hora de fazer a sua amostragem? Qual é a vazão que você vai utilizar? Como é que você começa esse cálculo? Você já parou para pensar? O cálculo é básico, é básico, mas eu quero falar com vocês, como vocês definem então qual é a vazão de amostragem? Melhor, como você define qual é o volume de amostragem? Melhor, como você define o seu tempo de amostragem? Cálculo básico, é, mas você tem três variáveis, você tem a variável concentração, você tem a variável volume, você tem a variável tempo. Para resolver qualquer equação, você pode só ter uma variável. Para você achar a vazão, você precisa do volume, você precisa do tempo. Para você achar o volume, você precisa da vazão, você precisa do tempo. Para você achar o tempo, você precisa do volume, você precisa da vazão. E aí, meu caro Watson, como é que você resolve essa? você tem que fixar toda vez que você trabalha com o cálculo da vazão você tem que fixar duas variáveis e aqui está o segredo por trás principalmente dos alunos do método da Galafás ninguém tem dúvida aqui qual é o tempo de amostragem quem faz o negócio lá qual é o tempo de amostragem você vai ter que fixar o tempo de amostragem vem de uma regrinha básica chame ela lei do Leandro essa regra aqui é importante chama-se lei do Leandro e ela inclusive está no meu quadro aqui ela chama-se a regra do Leandro é o limite é rei poxa vida eu estou falando dessa porcaria desse limite é rei há muito o limite é rei quem comanda tudo engenharia ocupacional é o limite se isso não entrar na sua cabeça esquece desiste mas ninguém vai te falar isso e aí te deixa inseguro você não consegue pensar não é isso o que eu quero eu quero deixar você seguro para tomar decisão não é ficar pergunta se meus alunos vão me fazendo perguntinha todo dia aí qual que é o volume qual que é o tempo que eu mostro os alunos do método não tem isso porque eu te ensino a pensar eu vou passar um pouco disso para você agora para você ter essa segurança caminhar com as próprias pernas o limite é rei quem comanda é o limite se o limite é rei meu caro o tempo de amostragem é definido pelo limite para isso você tem que entender minimamente três tipos de limite que estão na nossa legislação e não somente na NR15 por quê? no PGR por exemplo aquelas substâncias químicas que não estão descritas no anexo 11 12 da NR15 você tem que utilizar a ACG e H se você não sabe o que é isso dá um google aí não vou falar sobre esse tema agora não digita ACG I H você deveria saber o que é isso você deveria saber o que é isso ok? lá tem um monte de limite que você obrigatoriamente tem que usar no seu PGR então quando eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo eu estou falando da amostragem para a jornada de trabalho eu quero saber qual que é a exposição desse trabalhador na jornada de trabalho dia após dia e aí vai então quando eu estou falando disso como eu estou falando de jornada de trabalho eu estou falando de amostragens de jornada 100% da jornada 75% da jornada amostragens de longo período então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o tempo de amostragem não é o método que define o tempo de amostragem não é o método isso aqui tem que entrar na sua cabeça é o limite ok? é o limite que define o tempo de amostragem um erro muito comum uma cagada não isso aqui eu tenho que falar essa palavra cagada porque não tem outro nome para isso não é cagada mesmo que eu vejo um monte de profissional que me que não sabe o que está fazendo que é amador que é insegurança e que mete o pé pelas mãos falar que faz é isso aqui se alguém te falar isso daqui você sabe assim nossa esse cara é muito amador não quero nem discutir o tempo de amostragem é dado pelo volume e a vazão que está no método escute bem isso daqui se você ouvir alguém falar que o tempo de amostragem é dado pelo volume e vazão estabelecido pelo método esse cara é extremamente amador ele não sabe o que ele está falando por quê? deixa eu te contar uma coisa o método fala sobre a coleta em um amostrador se eu pegar esse amostrador esse cassete aqui o método fala assim ah vazão de dois volume de mil eu estou falando para a coleta em um amostrador desse daqui aí se eu pegar esse outro aqui que falar que é vazão de um litro por minuto volume de cem isso aqui não é o tempo de amostragem é do limite é o tempo de amostragem para esse amostrador e aí você tem que adequar a quantidade de amostrador o seu tempo de amostragem para cada tipo de limite por exemplo o limite do tipo média ponderada do tempo é para a jornada então eu tenho que ver quantos amostradores eu vou precisar de acordo com o volume e vazão permitido pelo método para adequar a amostragem da jornada então muita gente que faz um cálculo de volume e vazão no método ali ah eu fiz mesmo porque o método me permitiu o método me permitiu porcaria nenhuma você não sabe nem o que você está fazendo porque o método fala de volume e vazão de amostragem para um coletor para um só que vai depender do limite o método não define volume de amostragem aqui nem na China tá esse nossa isso aí me mata de raiva alguém vem me falar isso aí meu coração até palpita de raiva porque tem gente que ensina isso para vocês ainda sabe qual que é o pior que tem gente que paga curso para aprender umas merda dessa ainda gente presta atenção olha como que essas coisas são ensinadas aí liga aqui no analytics no meu laboratório para você ver se alguém vai falar para você fazer volume e vazão de amostragem e o tempo com base volume e vazão de amostragem do 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 método isso não existe isso não existe de jeito nenhum isso é um amadorismo imenso imenso sabe então não não cometam isso e eu quero deixar aqui a tranquilidade vocês veem eu estou vendo que tem muita gente nova aqui mas quando eu falo isso é para chamar a atenção de vocês porque isso não é culpa de vocês isso é culpa de um sistema que foi criado para gerar um monte de profissional que não está apto para atuar no mercado assim que forma por causa do problema da educação vocês não foram educados para entender isso a culpa é do ensino muitas vezes a culpa é do professor que está lá que dá uma aula de uma matéria que ele não entende eu vou te dar um exemplo simples Leandro por que você fala só de agentes químicos porque o que eu entendo você acha que eu vou vir aqui dar uma aula de vibração ocupacional para vocês eu deixo isso aqui para a Júlia Mezzoni não sei fazer isso não vocês são doidos vocês são doidos eu vou falar de um treino que eu não domino mas o que acontece em vários cursos de formação tanto técnico pós-graduação os caras precisam de professor mas nem acha e aí pega o primeiro que passa lá entendeu aí ensina ou seja lê norma só lê norma lê norma mas e a aplicação dessa porcaria desse treino na prática e aí gera essa insegurança gera o medo de lidar com esses agentes mas isso tem solução vocês tem que aprender do jeito certo vocês tem que aprender do jeito certo e eu tenho ensino eu ensino isso para centenas de alunos nosso treinamento é o maior treinamento de higiene ocupacional do Brasil disparado e falando que realmente eles estão mais seguros para avaliar qualquer risco químico e com detalhe muito importante disso transformam suas carreiras o pessoal sai de lá está ganhando pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam seja como funcionário seletista ou como dono de empresa depois que termina o curso e começa a aplicar o que a gente fala por quê? esse conhecimento vale dinheiro gente tem um monte de Zé Mané vendendo serviço de higiene ocupacional só que como ele não sabe o que ele está fazendo ele só compete por preço ele não sabe o que ele está fazendo está fazendo um monte de porcaria e aí joga o valor lá embaixo porque ele não sabe o que ele está fazendo está tomando prejuízo atrás de prejuízo não sabe o que ele está fazendo e na hora que vier qualquer um ali que entenda da higiene ocupacional vai derrubar as coisas dele entendeu? entendeu?